Não, deixa eu passar aqui. Olha o tapete, ó. Ué, tu tá de boa aí? Você tá no ID, né? Ela abre todinha essa janela enorme. Aí já dá pra central. Cuidado, viu, Andy? Joga a corda pra dentro. Calma, Titi tá chegando. Calma, Titi tá chegando. Calma. Calma, Titi chegou. Titi chegou. Vem cá, mamãe. Queria um tempo do mamãe e do papai, né? Só um tempinho ficar sozinha e repetir na vida, né? Tá muito difícil a vida. Obrigada, moço.